Olá Eldoradense, tudo bem? Vim informar a todos que em breve a Agência Espacial Brasileira irá instalar aqui em Eldorado do Sul uma base de lançamento de foguetes. É Eldorado no espaço e a escolha se deu devido à posição geográfica do local além da pouca interferência eletromagnética e de rádio frequência aqui em nosso município. E isso é uma brincadeira de 1º de abril, coisa de estagiário, mas está chegando o Eldoradense com informação de verdade sobre tudo o que aconteceu na prefeitura nesse mês de março de 2021. Puxa a vinheta! E muita coisa aconteceu nesse mês que se passou. Teve processo seletivo de estagiários com mais de 600 inscritos, 387 provas realizadas e 370 aprovações. Então, se você passou ou está lá na lista de aprovados, fique atento à sua caixa de entrada de seu e-mail e também na página de concursos públicos em nosso site eldorado.rs.gov.br. E também teve a Semana Cultural do Departamento de Cultura da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto, Lazer e Turismo. É grande esse nome, né? Os vídeos ainda estão lá disponíveis na página do Departamento de Cultura da SMEC no Facebook e o link está passando aqui embaixo. Nossa população é idosa acima de 70 anos. Após essa gravação, a faixa de vacinação foi ampliada para idosos acima de 68 anos. Foi vacinada contra a Covid-19 nas diversas edições dos drive-thrus realizadas nas UBS do loteamento e do Parque Eldorado. Dá uma conferida nas fotos que estão passando aqui na tela. E falando do momento atual da pandemia em nosso município, a Secretaria Municipal de Saúde registrou mais de 400% de ocupação nos leitos do nosso hospital de campanha montado no pronto atendimento 24 horas, com mais de 20 pacientes internados precisando de cuidados intensivos. Para que os médicos possam dar atenção integral aos pacientes lá internados, a Secretaria Municipal de Saúde descentralizou os atendimentos de Covid-19 para as demais UBSs do município, como Parque Eldorado, Bom Retiro, Chácara, Loteamento, Sanssouci, Progresso, Centro Novo e Picada. E vejam só que linda atitude da deputante Maria Eduarda, que para comemorar seu aniversário de 15 anos, levou doces e salgados de festas aos médicos do nosso pronto atendimento 24 horas. Que atitude linda! Parabéns Maria Eduarda, seu Adelar e Dona Arlete. Um abraço no coração de vocês. E para encerrar, já que aqui é igual novela e melhor a gente deixa para o final, O vice-prefeito Ricardo Alves assinou o Termo de Operação de Compra de Vacinas contra a Covid-19, dessa vez a Sputnik V. O termo foi assinado também junto com demais representantes da Grampal. E vamos aguardar os próximos capítulos do processo de aquisição das vacinas. Nós vamos informando tudo em nossos canais de comunicação, como o site, página do Facebook e Instagram. Fiquem atentos por lá e comentem aqui embaixo com a hashtag vacinaeldorado. Eu vou ficando por aqui. Cuidem-se, usem sempre máscara, álcool em gel, mantenham as mãos sempre higienizadas, só saiam de casa se for necessário. E um abraço virtual para respeitar o distanciamento social. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí